Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de demonstração de um novo pack. Este pack são cabelos que fiz inspirados na história. Por ser um tema que eu gosto muito, resolvi juntá-los num pack. Espero que também gostem. Vou começar então com a demonstração. Tenho este aqui primeiro. Estão todos disponíveis em todas as cores. E também são todos compatíveis com os chapéus. Estão todos disponíveis em todas as cores. Estão todos disponíveis em todas as cores. Estão todos disponíveis em todas as cores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode mudar a cor que está aqui disponível. Vamos lá. 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 Vamos lá.